Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores, acompanhem por meio da TV Assembleia o nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente, na semana passada, na última segunda-feira, eu tive a reunião com representantes e também com servidores do Governo do Estado do Maranhão, especificamente da FUNAC, que me trouxeram naquele momento, uma insatisfação me trouxeram naquele momento, uma angústia me trouxeram naquele momento, uma agonia que estavam passando. Durante os sete anos da Assembleia, nós já tínhamos recebido muitas denúncias da FUNAC, muitas solicitações de pedidos de apoio, para que pudéssemos defender, lutar por melhorias e qualidade de vida para os profissionais, para os servidores da FUNAC. E aí causou uma estranheza, que na última segunda-feira, na semana passada, a reunião, na verdade, não era para lutar por direitos, era lutar para não perder direitos. E aí mantive a reunião com eles na segunda-feira, trouxe à tribuna Assembleia Legislativa na última terça-feira, foi prontamente rebatida pelo deputado Rafael Leitor. Naquele momento, inclusive, destaquei, de forma deselegante, de forma que não era apropriada, e rebati na mesma altura o deputado Rafael Leitor. Na quarta e na quinta-feira, trouxe o assunto à tribuna Assembleia Nacional, novamente, e, durante a semana, levei ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho o descumprimento da Lei 6.107, de 1994, que o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, por meio da FUNAC, estava alterando uma escala de serviço de 12 por 60, para 12 por 36, e, consequentemente, alterando a carga horária e prejudicando os servidores. O mesmo ofício, eu encaminhei ao Ministério Público Estadual para que tomasse conhecimento do descumprimento da legislação estadual. E, na oportunidade, trouxe à Assembleia Legislativa e apresentei dois requerimentos, que é o requerimento que estou discutindo no momento que trago ao conhecimento de todos vocês. Solicitei à precessão da mesa que aprovasse dois requerimentos. O primeiro, as justificativas pelas quais a FUNAC estava alterando a escala, diminuindo o tempo de folga e, consequentemente, alterando a carga horária, sem que tivesse nada que justificasse. E o segundo requerimento, apresentando à Comissão de Direitos Humanos, que pudesse fazer uma visita em loco, em duas dessas unidades, na unidade do São Cristóvão e na unidade da Maiobinha. Verificar as instalações dos internos, dos adolescentes que estão passando por medidas sócio-educativas, e também a situação do trabalho dos servidores da FUNAC, as instalações, dormitório, alojamento, armários, às condições de trabalho desenvolvidas. Esses dois requerimentos estão na pauta de votação hoje e eu quero comunicar, principalmente, aos servidores que estão acompanhando o pronunciamento deste momento, ontem à noite tivemos uma outra reunião, que eu estou retirando o requerimento temporariamente, na verdade, adiando a solicitação, o pedido, o requerimento, para a próxima quinta-feira, a pedido do presidente Otelino, a pedido da mesa, e a pedido também do deputado Rafael Leitor, que me procurou hoje. E hoje tivemos uma conversa republicana, de forma educada, pautada nos interesses dos servidores. E o deputado Rafael Leitor me procurou para saber se poderíamos analisar uma portaria que está pronta para ser editada e mudando a escala e perguntando se ficaria bom para os servidores. Prontamente falei ao deputado Rafael Leitor que eu concordava em adiar os dois requerimentos e é por isso que, de forma transparente, estou tratando na tribuna da Assembleia e também ressaltei para o deputado Rafael Leitor que não poderia decidir deliberar pelos servidores sem o conhecimento deles. Prontamente, o deputado Rafael atendeu a nossa solicitação, o nosso pedido, para que pudesse fazer uma audiência, uma reunião e está marcada para amanhã, quarta-feira, dia 6, às 11 horas da manhã, na sala de comissão da Assembleia e aí traremos para a mesa o líder do governo, deputado Rafael Leitor, presidente do sindicato, seu Manuel, representantes da categoria e todos aqueles que estiverem de folga que possam acompanhar. Deputado Rafael Leitor vai apresentar uma minuta da portaria, se houver um consenso, um comum acordo, a portaria vai para ser editada. Se não, começaremos a partir daí um diálogo com o governo do Estado para que possa ser atendido os anseios, as necessidades dos funcionários que trabalham na FUNAC. Então, de forma séria, correta e transparente, estamos solicitando a presença do sindicato e dos servidores da FUNAC para uma reunião amanhã, às 11 horas da manhã, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E o requerimento que solicitamos das informações da FUNAC por meio da Secretaria de Direitos Humanos e o requerimento encaminhado à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa para visita em logo, iremos apreciar, ou melhor, a mesa irá apreciar somente na próxima quinta-feira. mas já houve um aceno por parte do líder do governo, deputado Rafael Leitoa, na possibilidade de autorizar, de aprovar, de deferir o requerimento. Então, eu agradeço o deputado Rafael Leitoa, que pela primeira vez em sete anos da Assembleia Legislativa, um diálogo entre oposição e base do governo para que nós possamos chegar a um consenso e, principalmente, na garantia de direitos para os trabalhadores da FUNAC no Estado do Maranhão. Muito obrigado, deputado Rafael Leitoa, agradeço a disposição e estamos fazendo de forma transparente, trazendo para a mesa de negociação todos os envolvidos e convidamos os demais deputados para que possam também ouvir tudo o que eu trouxe até aqui, inclusive de forma mais áspera, na última quarta e na quinta-feira, poderemos ouvir dos próprios servidores amanhã na Assembleia Legislativa. E vocês poderão formatar a opinião de vocês com relação a esses anseios essas necessidades desses trabalhadores que muitos já estão sofrendo com a saúde mental por um trabalho de desgaste, de insalubridade perigoso e precisamos cuidar dos nossos adolescentes e também homens e mulheres que trabalham na FUNAC. Servidores da FUNAC, continuem contando com o nosso apoio, a nossa luta e ela é intransigente em defesa dos direitos da categoria. Então amanhã estão todos convidados para uma reunião à audiência amanhã às 11 horas na sala de comissões com o deputado Rafael Leitor, líder do governo, estará apresentando uma minuta, uma pauta da pautaria para que possa ser apreciado, para que possa ser levado a toda a categoria e se assim a categoria concordar, possa ser aprovado. Se não, eu acredito que após esse diálogo de hoje com o deputado Rafael Leitor, abriu-se um canal de diálogo que não houve com o secretário de Direitos Humanos do Estado e não houve com a FUNAC. Mas agradeço o deputado Rafael Leitor por retroceder, por recorrer e neste momento, juntos, oposição e base do governo e o deputado César Pires. Vamos discutir direitos dos trabalhadores ou posição e base do governo de forma conjunta. Então, muito obrigado, deputado Rafael Leitor e, mais uma vez, amanhã, 11 horas da manhã. Deputado César Pires, presidindo a presença de sessão, meu amigo, meu diretor, Braulio, a mesa, que possa adiar a votação desses dois requerimentos para a próxima quinta-feira, aguardando o desdobramento dessa reunião amanhã. Funcionais da FUNAC, estamos juntos, continuem contando com o deputado do Hélito do curso. Que Deus abençoe a todos e, com fé em Deus, essa luta já está próxima ao fim e, com certeza, com a vitória de vocês. Que Deus abençoe vocês.